Eu comentei aqui em vídeos passados que a Matic está com uma narrativa forte. Veja só, parceria com a Disney, utilização por grandes instituições financeiras tradicionais, escolhida pela Nubank e por aí vai. Então ontem um respeitado analista soltou aí uma análise dizendo que a Matic pode subir 100% dentro das próximas semanas. E vamos entender agora se isso faz sentido. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário que isso vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, a Matic subiu quase 6,5% quatro dias depois que o Nubank, uma fintech brasileira apoiada pela Berkshire Hatchway e SoftBank de Warren Buffett, confirmou que selecionou a tecnologia Supernets da Polygon para sua blockchain token digital, apelidado de Nucoin. O Nubank planeja lançar o token digital para os seus clientes no primeiro semestre de 2023, dizia um anúncio oficial acrescentando. Esses tokens servirão de base para o programa de recompensas de fidelidade de seus clientes e terão benefícios como descontos e outras vantagens. Em uma parceria estratégica com a Polygon, o Nubank está lançando a sua própria rede usando a Polygon Supernets e, portanto, o seu token digital Nucoin. Esse movimento abrirá a porta de entrada para mais de 70 milhões de usuários do Nubank para o espaço. E indo primeiro direto aos fundamentos, após fechar a parceria com o Nubank que está na carteira de investimentos de Warren Buffett, a Matic bateu 90 centos em seu nível mais alto em três semanas. E além disso, vale ressaltar que a Polygon deixou de ser uma sidechain para melhorar a escalabilidade do Ethereum. Eles estão desenvolvendo roll-up, estão desenvolvendo clients para empresas e criando soluções que facilitam a implementação de blockchain, como as Supernets. E tudo isso melhora os fundamentos da Polygon e ainda cria aquela tão sonhada narrativa que já rende a parceria com grandes empresas. E a crescente demanda por produtos, Polygon pode trazer um boom semelhante para o seu token nativo Matic, que serve como utilitário e ativo de staking dentro do ecossistema blockchain Polygon. Agora, do ponto de vista técnico, a Matic formou uma flâmula de alta no gráfico de três dias com resistência superior situada em 0,88 centos. Ou seja, já foi rompida a resistência, o que pode fazer o token testar a I1,85 nas próximas semanas. E segundo a análise de Ashugola, cair abaixo dessa linha pode fazer o token despencar até 0,67 centos, que é a linha de baixa da flâmula. E bom, pessoal, como vocês viram, calma que nada é garantido. Não começa a vender as coisas aí para investir em Matic, não. A expectativa do analista é que o token da Polygon atinja aí o retorno de 100% entre o final de 2022 para o início de 2023. Mas as visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem em indicação de investimento, até porque nós não somos autorizados a fazer isso. Sendo assim, cada um é responsável por seus estudos e investimentos. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.